Delegacia Regional de Rosário e as Brancas chegando, é nossa equipe informando pra vocês aí de casa. Olha só esse caso. Aqui do meu lado tá o seu Pedro, um homem já aposentado, né, com uma idade já avançada, que precisa de cuidados, né, da família. E ele se encontra numa situação um pouco delicada e muito pessoal. Ele tá praticamente há mais de um ano que ele tá nessa situação de que seu filho tá recebendo o seu dinheiro dele, ele não sabe o que que acontece com esse dinheiro, o que que o seu filho faz com esse dinheiro, né. Ele quer saber o que que tá acontecendo, né, sobre essa situação que veio até ele, vem até a delegacia fazer o boletim de ocorrência sobre esse caso, o dinheiro é dele, né. Então tem que ser gastado com ele, com pedro, mercearias, remédios, né. E aí ele tá aqui do meu lado, vai tentar conversar aqui com a gente. Seu Pedro, conta pra gente, o senhor que acabou de chegar aqui, sobre essa situação que é um pouco delicada, né, uma situação familiar, conta pra gente, pro pessoal de casa poder entender como foi que aconteceu isso e até quanto tempo tá acontecendo. Outro dia, eu vim aqui, mandou outro posto lá, eu fui, mas não deu, não tinha ninguém lá. Certo. E eu fiquei assim, mas pensando de não ir avante. Hoje a hoje eu tô sabendo que ele agarrou o meu documento, vai no banco, tira o dinheiro, que eu compro, deixou o dinheiro de lá pra pagar uma conta que a gente vede, né. E aquele dia ficou assim, aí quando é hoje eu vou lá o dinheiro, nossa, o dinheiro aqui não tem. Já foi sacado? Já foi sacado. Ah, eu fiquei doido. E o senhor precisando, né, seu Pedro? Eu vou já na, eu digo, eu vou já na delegacia. Eu vou por aqui, daqui, aqui eu desço. Há quanto tempo que o senhor tá nessa situação? O senhor, tá com mais de ano já. Mais de ano. Tá. Já tá com mais de ano. Você já chamou ele pra conversar, pra ver os olhos dele? Agora que eu tô sabendo que ele é que tá fazendo isso. É mesmo? Hoje que eu sou. Não sabia que o dinheiro sempre eu ia, recebia uma pontinha, pá, pá, pá. E agora que eu tô sabendo. Como é que o senhor se sente nessa situação? Rapaz, é ruim. Com fome. E eu não tenho nem mulher. Pra cuidar do senhor, né? Tem um rapaz lá em casa. O rapaz que ficou parrocha, vai estar me contando o espaço, como é que tá acontecendo. É mesmo? E eu, eu vou já aqui. Outro dia eu vim aqui, era pro meu joelho, tá, na delegacia, tá, eu me lembro da régua. Não, eu fiquei sei lá. Eu resolvi isso. E ele abafaram. Mas ninguém sabia que o dinheiro tava bem. Agora eu sabia. Ele garrou. O cara que levou meu documento, foi na delegacia, registrou, tirando. Ficou meu nome lá. Pra tirar o dinheiro por lá pra... Pra ele ter acesso ao seu dinheiro. Eu acho que é. Eu fiquei aí. Agora eu tô sabendo direitinho. Ah, é, eu vou aqui primeiro. Você nunca esperançava isso? Não. Eu tenho a galera aqui, tem um guarda aqui, nós canjamos sempre, um outro dia. Mas não tava acontecendo isso, não. É, isso aí é? E agora, não, só indo lá. Tá chegando a hora de eu comer, cada dia eu fico pra comer. Tá ficado, né, seu filho? Às vezes a gente ri pra não chorar, né, seu filho? É o jeito, seu filho. Agora esperar que o senhor seja atendido, né? É, e é meu filho mais velho. Mais velho. Mais velho, que é isso. Mas nem seus três alunos. O senhor mora com quem atualmente casa? Só um filho. Só um filho. É, mora lá. Tem um colega meu que tá lá, na parte da casa. Ele trouxe o recado pra mim da rua, o que tá acontecendo. Que eu não tava sabendo. E eu juiz, logo, eu vou já na delegacia. Não vou ficar quando eu guardar isso. Não, não. Tchau.